Fala aí gente, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem não me conheça me chamam Carlos Bom gente, eu estou mostrando aqui a vocês o resultado aqui da germinação Dessas mudinhas de maracujá, tá? Que eu fiz um vídeo agora recentemente no canal, foi postado no dia 22, beleza? E aqui estão gente, o resultado da germinação, beleza? Aqui ó, deixa eu mostrar aqui a vocês Gente, para quem nunca germinou maracujá aí, é muito fácil, tá gente? Com 5 dias, 4, 5 dias, já começa a brotar, beleza? Aqui ó, essas mudinhas aqui gente, estão com 9 dias, beleza? Estão com 9 dias E para quem assistiu aquele último vídeo que eu fiz Eu não falei sobre a terra, beleza? A terra que eu utilizei para germinar essas sementes aí de maracujá Gente, para quem é inscrito aí no canal já Já há um tempão já Para quem é antigo aí no canal Para quem já é inscrito no canal Muita gente sabe que eu uso terra preta Com areia e esterco, tá? Esterco de curral É a minha terra simples, beleza? A maioria das minhas germinações eu utilizo essa terra, beleza? É isso aqui gente, é só um vídeo curtozinho, tá? Só que é para mostrar aqui a vocês A germinação, tá bom? Eu vou mostrar aqui a vocês É uma mudinha aqui que ela ainda está com Um detalhezinho aqui, ó, da semente Aqui gente, ó Aqui ó Deixa eu focar bem aqui, tá? Aqui ó Tá vendo? Ainda tem a cascazinha ainda, a casca A pelezinha da semente Quem não quer focar Vem, tá? Aqui ó Tá vendo? Isso aqui, ó Bom gente, isso aqui é um vídeo curto Beleza? Só para mostrar aí a vocês O resultado da germinação do maracujá Beleza? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Beleza? Fique com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.